Com você eu vivo em contradição É porque não me pertenço, coração Já nem sei o que é viver em paz Essa trama do Marcos Rei traz, na verdade, um personagem que conta a sua história É o Mariano contando sua própria história, Memórias de Nujigogô Então ele volta lá para a infância dele E o Mariano é um cara que perdeu tudo, ele sempre perde Mariano perdeu os pais, Mariano perdeu a tia, Mariano perdeu a casa Mariano perdeu tudo que ele tinha, a família Então, na minha opinião, ele passa a vida em busca de uma família E ele encontra nesses dois, a Guadalupe em especial Essa figura idílica, idealizada, dessa mulher, desse amor que ele busca pela vida toda E para completar, o rival Então, na verdade, ele se apaixona pela única mulher que ele não pode amar Porque ela já é de outro homem, o Esmeralda Então, aí você já vê um componente muito forte De identificação afetiva entre esses personagens E eles vão passar a vida inteira se encontrando ao longo dessas décadas O livro traz um panorama geral sobre o entretenimento noturno em São Paulo Nas décadas de 20, 30 e 40 Então, você consegue ter um contexto histórico muito bem estabelecido Muito claro, vocês puderam ver um pouquinho aqui A gente fala da Revolução Constitucionalista em 1932 São Paulo, o que era essa cidade E o quão importante ela foi para o desenvolvimento do país Então, a história se situa com esse pano de fundo Mas o que leva ao espetáculo é essa paixão, é essa trama, é essa dor Que os personagens sentem O Miguel fala uma coisa que é muito bacana Quando ele está vendo o nosso ensaio Ele fala, olha, eu continuo sendo aquele garoto da Ilha do Governador Que está aqui como público E a gente, então, o olhar dele é um olhar muito generoso Muito rígido também com a gente E prima por isso E isso, de uma certa maneira, nos deixa seguros também E Fernanda Chama também, arrasando Sempre um chicote atrás da gente No bom sentido Sempre uma coreógrafa, assim, realmente de uma categoria É uma das pessoas mais chatrais que eu conheço, assim De coreografia Cada detalhe da prima pelo detalhe, pela qualidade Então, a gente tem uma equipe muito forte, né E uma preparação Preparamos muito para chegar onde chegamos Fora a Mariana, que já nasceu com essa voz linda, né Então, é muito mais fácil Eu sempre senti uma necessidade muito grande De preparar mais a minha voz Então, eu canto, né Nasci cantando, praticamente Desde muito pequena Sempre cantei Só que eu nunca Nunca estudei Nunca preparei a minha voz Nunca me dediquei, assim Ao canto Então, quando Quando eu falei que eu ia fazer o musical Eu lembro que eu conversei com o Thiago Abravanel Aí eu falei, olha, o Miguel me chamou para fazer um musical Eu estou muito feliz Eu sei o que Aí o Thiago, olha, Mariana, musical Vai cantar de quinta a domingo Sua voz tem que ser uma... É diferente de você cantar aqui, cantar ali Você precisa se preparar Eu falei, é, eu sinto isso Eu preciso, me indica alguém E aí, veio um anjo na minha vida Que é o Rafa Que ele mudou tudo, assim Ele mudou a minha voz Ele fez a minha voz nascer de novo, sabe E aí eu indiquei para ele Indiquei para esse Indiquei para todo mundo Hoje ele acompanha a gente todos os dias E ele é maravilhoso, assim O que ele fez comigo, com a minha voz Como eu tenho mais, como é que fala Mais segurança na hora de cantar Foi tudo por poder Não temi os soldados Só quer marchar e prosseguir Um tanto de mil vozes Fez de ouvir o salmão partil Vamos em frente E atrás, vigente Te vou cantar O merecível Que é o seu E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL